Por que não comerei outra, antes da Páscoa perfeita? Aquela que será celebrada no reino de Deus. Devíamos ter deixado a cidade. Senhor, saímos de Jerusalém. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que nos vejam. Assim não poderão te prender. Todos nós te protegeremos. Em verdade vos digo. Um de vós é que há de me trair. Nós, um dos nossos. Aqui onde há somente amor, não pode estar o fel da traição. Um de vós que come comigo há de me entregar. Esta noite, a indignação e a revolta tomarão conta de vós. Porque está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Senhor, eu nunca me revoltarei contra ti. Estarei sempre a teu lado. Pedro. Simão, Pedro. Satanás te reclamou com instância para te joelhar como trigo. Mas eu roguei por ti. Para que nunca te falte a fé. Ainda que me venhas a negar. E tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. Ah, Pedro. Em verdade te digo. Que ainda esta noite, antes que o galo cante duas vezes, Três vezes me terás negado. Mas eu estou pronto a ir contigo para o cárcere e para a morte. O filho do homem vai para a morte, conforme está escrito. Mas ai daquele por quem o filho do homem foi traído. Mais valeria esse homem não ter nascido. Serei eu, Senhor? Quem é? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomai. Comei. Isto é o meu corpo. A quem eu der um pedaço de pão molhado. Amém. Sou eu, por acaso? Tu o disseste. Tu deves saber. O que tens a fazer, faz-o depressa. O que tens a fazer, faz-o depressa.